O que é essa, Jefferson? O que é essa? O que é isso? Fala, rapaz, o que é isso? O que é essa aí? Fala, Jefferson. Pra que essa água, rapaz? Pra que essa água que lhe pedia uma água? Pra que essa... Desgraçado! Chico insacionais! Demônio! Você até que é uma desgraça! Sai do que é feito aqui de perto e vai na minha casa, sua desgraça! Demoniado!